No vídeo de hoje eu trago pra você um quibe de forno. Quer saber como fazer essa maravilha? Fica comigo nesse vídeo. Eu sou a Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Bom, então eu vou passar os ingredientes que eu vou utilizar pra fazer este quibe de forno. Eu tenho aqui 1 kg de trigo pra quibe já hidratado, tenho 1,5 kg de carne moída, 3 cebolas, 4 dentes de alho, 1 limão inteiro, meio maço de hortelã, sal, pimenta do reino e pimenta síria, 1 colher de sopa de tahine, azeite. Tudo isso aqui nós vamos utilizar para fazer o quibe. E água gelada, congelo. Para hidratar o quibe você vai colocar ele numa bacia, vai colocar água quente até cobrir o quibe e vai deixar ele hidratando até ele ficar nessa consistência, ó. Ó, uma consistência que você consiga fazer um bolinho, certo? Então essa é a forma de você hidratar. Para fritar a carne moída eu vou utilizar 2 dentes de alho. Eu vou fazer esse quibe recheado com carne moída e mussarela. Se você não gostar, não precisa pôr a mussarela, coloca somente a carne moída. Agora eu vou cortar aqui, ó, uma cebola. Vou picar ela bem pequenininha. E isso aqui é para o recheio do quibe, que vai ser a carne moída refogada. Piquei a cebola e o alho, coloquei 2 colheres de sopa de azeite. Agora é só levar no fogão para refogar. Olha aí, vou levar no fogão para refogar. Vou deixar este alho e essa cebola fritar no azeite até ficar douradinho. Depois eu venho com a carne moída. Eu vou começar o processo de bater a massa do quibe. Vou pegar aqui algumas folhinhas do hortelã. Já estão lavadas. Quanto mais hortelã você pôr, melhor, tá, gente? Fica mais saboroso o quibe. Hum, gente! Dá um perfume, né, o hortelã maravilhoso! Nesse processo eu vou utilizar o multiprocessador. Agora que eu dourei o alho e a cebola, eu vou colocar a carne moída. Eu tenho 1,5 kg de carne moída. Então eu vou pôr aqui metade nessa panela. E metade eu vou utilizar para fazer a massa do quibe. A pimenta síria e a pimenta do reino. O sal. E vou deixar refogar. No multiprocessador eu vou passar a massa. Então eu vou pôr aqui o hortelã. A cebola, a cebola, o alho. Vou pôr 3 colheres de sopa de azeite. Uma, duas, três. Feito isso, eu vou multiprocessar tudo isso aqui. Fiz uma massinha. Agora eu vou colocar o trigo, que já está hidratado. Você vai fazer aos poucos, porque não vai caber tudo no seu multiprocessador. Colocar um pouco da carne moída. Coloquei o trigo e a carne moída. Agora eu vou multiprocessar. Vou colocar aqui, ó, uma colherzinha de água gelada. Ou uma pedra de gelo, certo? Vou colocar o sal. E vou colocar para multiprocessar de novo. Olha aí como fica a massa, ó. Tá vendo? Agora aqui, ó. Eu despejo na bacia. E vou continuar o mesmo processo. Só que agora eu vou colocar o trigo e a carne moída. Um pouquinho de sal. Você vai dosando o sal aí, tá? Uma colher de sopa de água ou uma pedrinha de gelo. Dá uma rapadinha do lado, assim, ó. Dá uma ajeitadinha. Tira o quibe que ficou na lateral do multiprocessador. E torna para bater. Vou fazer este processo com todo o trigo e a carne moída. E já volto para mostrar o resultado. Ficou uma massinha, assim. Agora eu vou pegar um limão. Vou pôr aqui rasta de um limão. Se você tiver o siciliano, pode ser o limão siciliano. E o suco de um limão. E o suco de um limão. Olha a consistência que tem que ficar a massa, ó. Essa é a consistência, certo? Agora vamos terminar o recheio e finalizar o prato. Fogo já desligado. Eu vou acrescentar uma colher de sopa de tahine. E uma xícara de cheiro verde. Se você não quiser pôr o cheiro verde, você pode pôr só a salsa. Que também fica bem bacana. O tahine você vai colocar somente quando você desligar o fogo. Feito isso, é só montar o prato. No refratário que vai ao forno, eu vou pôr azeite. Forno pré-aquecido a 200 graus. Agora que você já untou o refratário, você vai colocar uma vasilhinha com água. Pra untar a mão. Porque agora você vai vir colocando a massa. Molha a mão. Pega a massa e vai colocando, ó. Feito isso, o fundo refratário coberto. Você vai vir com o recheio. A carne moída que você fritou. E vai colocar aqui. Nesse momento, você pode pôr catupiry se você quiser. Você pode pôr mussarela. Aí, gente, o recheio, na verdade, vai ser a gosto seu. O verdadeiro quibe, gente, não vai nem mussarela e nem o catupiry. É só a carne moída. Se você for fazer o quibe sírio do jeito que está aqui, você vai cobrir, fazer os riscos na diagonal e levar ao forno. Mas a Maria Rosa é brasileira. É brasileirado o meu quibe. Eu vou rechear com mussarela também. Vou pôr a mussarela. Vamos lá, então? Se você gostar, também pode pôr o catupiry, tá? O requeijão, no caso. Feito isso, vou molhar a mão. E vou pegar a massa. Agora aqui, ó, você já pode dar uma achatada na massa pra ficar mais fácil pra você pôr no refratário, tá? Você vai amassando aqui, ó, e vai colocando no refratário. Molha a mão. Faz um amassadinho e vai colocando no refratário. Vou deixar a medida desse refratário meu aqui para vocês e a quantidade do que foi utilizado. Molha a colher e vai passando aqui, ó, pra você ir acertando a massa no refratário, ó. Molha o fundo da colher e passa. Agora você vai riscar. E risca o contrário. Feito isso, você vai pôr o azeite e vai levar ao forno. Até dourar. Dourou. Na hora que isso aqui estiver dourado, está pronto. Olha que coisa mais linda. Agora é só levar ao forno por 25 minutos. Para acompanhar o quibe assado, eu vou fazer uma saladinha de pepino com um molhinho de iogurte com hortelã, certo? Então eu já lavei o pepino, vou descascar ele. Vou cortar ele. Pra fazer uma saladinha. Agora eu vou colocar aqui em uma travessa. Cortei o pepino e coloquei ele em uma travessinha. Agora, gente, eu vou picar o hortelã. Lembrando que o hortelã já foi lavado, tá? Porque senão depois a pessoa fala, ah, você não lava o hortelã. Ah, lavei, gente. Tá lavadinho. Cortei o hortelã. Agora eu vou pôr aqui no iogurte natural. Suco de meio limão. O sal. Mexer bem. Olha que molhinho maravilhoso para você pôr. Vou colocar aqui, gente, opcional, se quiser. Uma colherzinha de sopa de azeite. Agora é só você temperar essa maravilhosa saladinha de pepino. Fala a verdade, gente. Olha esse molhinho para você temperar uma saladinha. Além de refrescante, é super natural. Agora é só pôr aqui, olha isso. Hum, maravilhoso. Olha, agora é só saborear. Vamos lá? Vamos mandar beijos hoje para a Silvia Helena, da cidade Santa Cruz das Palmeiras, estado de São Paulo. Um grande beijo também para a Zélia Mendes, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Aparecido de Souza e para a dona Maria Aparecida de Souza, lá da cidade de Paranavaí, do Paraná. Eles estiveram aqui na minha cidade e eu tive o prazer de conhecê-los. Vou mandar também um beijo para a Cida, mulher do Jacir, o Caipirão, aqui da minha cidade de Penápolis. Um grande beijo a todos vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Retirei do forno. Agora você rega um pouquinho de azeite. Olha aí. Coloca aqui uma hortelãzinha, gente, só para fazer uma decoraçãozinha. E é só servir. Olha aí que maravilha. Vou cortar aqui. Exatamente onde você riscou, você corta. Olhem isso. Olhem. Olha que maravilha. Coloquei um pouquinho aqui do pepino. Vou regar aqui mais um pouquinho do molho. Olha que quipe maravilhoso, recheadinho, delicioso. Vamos provar. Vamos lá? E este pepino? Olha que quipe maravilhoso. Olha que quipe maravilhoso. Meu Deus do céu. Gente, faz aí. Quipe de forno, saladinha refrescante de pepino. Você vai me amar. Se você ainda não me segue no Instagram e na página do Facebook, me segue lá, Sabor e Festas. Gosta do vídeo? Deixa muito like. Não é inscrito nesse canal? Corra, inscreva-se, ativa o sininho, que você ativando o sininho, o YouTube vai notificar você, todas as vezes que eu postar vídeos maravilhosos como este. Beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.